Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês das mandalas que eu produzo. Eu não vou contar a história em si das mandalas, isso vai ficar para um outro vídeo ou um texto, mas eu gostaria de mostrar o que é que eu produzo com o meu trabalho manual e junto com o Tata Hilli. Por exemplo, essa mandala aqui, ela foi a primeira mandala que eu teci. Ela simboliza os nossos sete chakras, que ela está programada com amor incondicional, inclusive vocês estão recebendo essa energia, basta se conectar para receber ela. E também para trazer a harmonia dos nossos sete chakras, porque na nossa vida diária a gente passa por muita coisa e a gente acaba se desalinhando muito rápido e muito fácil. Então a principal intenção dessa mandala é enviar um amor incondicional e fazer o alinhamento dos chakras. Essa receita da mandala em si, ela não é minha, eu desenvolvi a partir de um outro artesão, mas as cores e a intenção são fruto da minha criatividade, da minha vontade do que passar para vocês. Vou botar aqui atrás. Essa outra mandala aqui, eu teci ela há dois dias atrás, junto de uma live da Pri, da Moreri Atelier, e a intenção era utilizar o material que a gente tinha em casa para tecer ela nesse período que a gente está aqui isolado. Se você está assistindo esse vídeo numa outra época, desconsidere essa informação. A intenção e a canalização que a Pri fez dessa mandala é para trazer a cura. A minha mandala, apesar de ter saído bem colorida assim, né, e eu acredito também que isso influencia, ela está trazendo esse trabalho de cura para o ambiente, para trazer essa harmonização para o ambiente e para as pessoas que estão nela, né. Eu ainda não fiz a programação nessa mandala, porque eu acabei colocando ela no ar somente hoje, mas eu vou fazer a limpeza energética dela e vou fazer a programação dela, para transmitir o amor incondicional, para transmitir essa energia de cura. Então as mandalas, elas funcionam assim. A intenção dela é que você se trabalhe e o ambiente seja trabalhado através da observação dela. Então você vai sempre observar a mandala do lado externo, indo para o centro. Porque a gente sempre busca as respostas de fora e vai internalizando, até fazer a conexão com o nosso, sem telha divina, com o nosso eu interno. Então, por isso que eu acho o trabalho das mandalas muito bonito, e acredito que ele se conecta muito bem com o Teta Healing, que também trabalha esse nosso lado emocional e de autoconexão. Eu tenho outros modelos de mandalas produzidos, mas a minha intenção é trabalhar com mandalas personalizadas para cada pessoa que entra em contato comigo. Então se você gostaria de ter a sua mandala personalizada, seja com o trabalho terapêutico ou só com as programações, fala comigo ali no direct, que eu vou ter o maior prazer de te atender. Eu queria só nesse vídeo falar um pouquinho das mandalas, do trabalho que eu faço e mostrar para vocês, com as minhas palavras, o que eu estou querendo trazer para vocês. Agradeço pela escuta. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.